Fala galera, salve salve nação azul, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Cruzeiro. Neste vídeo aqui, comentar brevemente com vocês a respeito desta venda do Edu ao Curitiba, né? Além disso também, uma decisão aí, possível decisão do Cruzeiro de mandar o jogo contra o Curitiba, né? O próximo jogo em casa, para a Arena Independência. Vamos comentar sobre isso aqui brevemente. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Lembrando que todo vídeo do canal Cruzeiro é no oferecimento da Stake, maior casa de aposta esportiva e de cassino online no mundo. Acesse a stake.com e use o código CRUZOEIRO para ganhar 200% de bônus aí no seu primeiro depósito, entre R$50 e R$2.500, fechou? Tamo junto? É nóis, olha só, agora deixa eu te dar ideia de uma parada aqui, vamos lá. A gente comentou até no podcast do Cruzeiro, né? Que foi ao ar nesta segunda-feira aí no dia 3 de julho, mas eu queria trazer um destaque mais específico sobre isso aqui, né? Meio que surpreendeu a todos, porque o Edu, ele inicialmente estava sendo falado de ir para o Curitiba por empréstimo, né? Na verdade, não tinha nem citado o nome do Curitiba, começou nas últimas semanas mesmo que o nome do Curitiba começou a aparecer mais, porque até então falava que tinha clubes da Série A querendo ele, mas outros clubes da Série B também e tal, né? O Edu, gente, vamos tentar explicar para vocês aqui. Ele se tornou uma pauta tão forte no Cruzeiro, e eu comentei isso lá no Twitter e vou repetir, é devido principalmente, né? Foi intensificado ali principalmente pela falta de gols do Henrique Dourado e do Gilberto, né? O Edu veio aqui para a temporada passada, em 2022, e foi o principal jogador, podemos dizer assim, em questão de número de gols e assistências ali, foi muito importante ofensivamente para o Cruzeiro. Mas temos que ser sinceros, não ser hipócritas, pois a maioria da torcida, quando chegou ao final da Série B, falava que o Edu não é jogador para a Série A, não vai ter físico para a Série A, e a parte técnica dele não é tão boa para a Série A. Foi o que foi falado, e muitos ainda falavam que o Rafa Silva, ele tinha mais nível de Série A do que o Edu, o único problema era a parte física, né? Isso foi falado bastante. O Edu saiu, o Cruzeiro chegou, né? O Cruzeiro contratou ele por R$ 600 mil até 2024, foi o dinheiro que o Cruzeiro pagou, lá do Brusque, até 2024 ele tinha contrato com o Cruzeiro. Chegou agora no final do ano, o Cruzeiro foi e emprestou ele lá para o Clube Árabe. E querendo ou não, o Cruzeiro, se eu não me engano, R$ 500 mil o Cruzeiro ainda recebeu pelo empréstimo, né? Que foi feito. E o time tinha a prioridade de querer comprar o jogador ao final do término do contrato, no dia 30 de junho, se eu não me engano. Só que aconteceu, até antes mesmo do término do contrato, o Edu já não estava jogando mais. Já ficou naqueles trancos e barrancos de voltar para cá. E no meio disso daí, a gente tem que falar que ao final da sede do Campeonato Mineiro, ali o jogo com a América, na semifinal, o Cruzeiro perdeu os dois jogos, né? Aí depois vem a saída do Pesolano, aí o Cruzeiro faz um amistoso ali, onde tem o Pepa, depois perde para a equipe do Náutico. Nesse intervalo, o Cruzeiro contratou o Henrique Dourado, uma oportunidade de mercado. O Henrique Dourado veio de graça para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisou pagar. E o Cruzeiro meio que está nessa no mercado, ainda traz jogadores nesse sentido. E quando ele traz esse jogador, não teve tanto questionamento. É claro que a torcida falou assim, pô, pra quê? Entre aspas, né? Mas naquele momento não foi tanto pra quê assim, porque o Gilberto ainda não estava sendo, ainda continua não sendo, mas naquele momento também não era esse artilheiro do Cruzeiro. Não era o cara, o homem gol do Cruzeiro, né? O Cruzeiro viviu uma má fase naquele momento, com a eliminação do Campeonato Mineiro numa semifinal, perdendo dois jogos para o América, como eu falei com vocês. Faz um amistoso ali mais competitivo com o time do Bragantino, vence por 3x2 lá na casa dos caras, mas depois perde para o Náutico de 1x0. Então, nesse momento, no dia 16 de abril, 18 de abril, se não me engano, que é contratado e anunciado o Henrique Dourado no Cruzeiro. Só que o que acontece, gente? Vamos ser sinceros. Quando foi falado o nome de Gilberto lá no início do campeonato, foi falado assim, pô, esse cara vai dar um resultado. É o Gilberto que vem aqui, Gilberto do Bahia, né? O Gilberto que jogou no São Paulo, não foi tão conhecido no São Paulo, mas também fez gol por onde passou. Então, assim, esse cara vai chegar no Cruzeiro e vai ser bom. Só que não deu certo. E aí vem o Henrique Dourado, que também não dá certo, e ficou esses seis por meia dúzia. E o que acontece nesse tempo inteiro? O nome de Edu começa a ser falado e vai criando aquele murmurinho, porque ele não estava jogando no time lá da Arábia. E quando ele vem para poder, a possibilidade de vir para cá, o torcedor já vai pensar, e lógico, naquele Edu de 2022. Mas aí ignorou todo aquele fato que eu falei com vocês aqui no início, que o Edu não era para a Série A, agora ele já servia. Então, sabe, virou essa coisa do Edu, né? Então, gente, vamos ser sinceros. Não foi em nenhum momento planejado ter o Edu pela diretoria do Cruzeiro, planejado ter ele para a temporada. Nenhum momento a diretoria quis. E eu vou ser sincero mais ainda com vocês. Se o Cruzeiro quisesse mesmo, o Pepa teria insistido. Ele teria falado. Foi analisado por algum departamento que analisa a parte da fisiologia do jogador, do rendimento, alguma coisa, para ter identificado que o Edu não é um retorno bacana. Alguns vão falar assim, pô, mas vendeu por R$ 600 mil ao Curitiba, né? Porque até então seria emprestado. Aí foi de última hora ali, vem a notícia, pela Nádia Mauad, né? Isso mesmo lá, Nádia Mauad, lá de Curitiba, falando que foi a venda por R$ 600 mil. E a intenção do Curitiba é para ter o Edu para compor elenco. Não vai nem para ser titular, ele vai compor o elenco. Vocês entendem que ainda, pô, o cara vai para o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro para compor elenco. Então, por que ele seria a salvação do Cruzeiro? E lá no Curitiba ele não vai ser. É bem estranho você parar para pensar nisso, né? Deixa eu colocar na tela aqui para você, sobre essa matéria aí que eu acabei de falar aqui da Nádia Mauad, que é a jornalista lá de Curitiba, ela cobre os clubes paranaenses lá, né? E aí foi lá, o Curitiba muda o formato do negócio e acerta a compra do atacante Edu do Cruzeiro, né? Ele vai lá, olha aqui, ó. O Viverdi dava certo como o empréstimo, né? Mas aí ele fez uma nova proposta e fechou com jogador em definitivo até dezembro de 2024, né? Que era até quando o Cruzeiro tinha contrato com ele também. E agora foi até para 2024 com o Curitiba. Está aqui, ó. As negociações mudou de rumo, né? E aqui, ó. O empréstimo, tal, resolveu ficar, ofereceu 600 mil ao Cruzeiro, beleza? Na visão da diretoria, o Viverdi, o Edu chega para compor o elenco. Por isso, o valor é visto como um investimento baixo. Né? Então, boa. É, eu parei para pensar nisso e falei, é, não sei, né? Aquele negócio, olha aqui, ó. No Cruzeiro, 22 gols em 48 partidas. Não tem, é incomparável, galera. É incomparável a gente pegar a temporada do Edu no passado e colocar em comparativo com o Henrique Dourado ou Gilberto. Não dá. É claro que o Edu vai ser maior. Melhor, os números mostram isso. Mas isso não está significando muita coisa para quem realmente analisa isso. Para o torcedor, é claro, pô. Ninguém aguenta mais ver os caras em uma má fase como estava. Mas é o que a gente tem aqui. Não tem como ser igual o videogame de chegar agora lá e cancelar tchau, Gilberto e tchau, Henrique Dourado. Vem para cá, Edu. Não existe. Não é assim que funciona o futebol, mano. Se fosse, seria simples demais. Mas não é assim que funciona, né? Então, tem esses contrapontos aí. Mas aí está lá. O Edu deseja o sorte. Eu vi torcedor na rede social. cara, desejando que o Edu faça gol no Cruzeiro. Aí não, né, gente? Aí não. Eu vou até abrir aqui agora aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui no Twitter. Eu falei, aí não, cara. Aí não. Olha só. A gente postou essa notícia e tinha alguns torcedores falando sobre isso. Vamos ver se a gente abre e consigo ver aqui. Apesar que foi no início, né? Ai, que teve torcedor comentando aqui. Eu vi, não sei se foi aqui no Twitter do Cruzeiro. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Arrebenta, Edu. Boa sorte. Faz esse idiotas da SAF e sentir um amargo arrependimento de ter que ter dado uma oportunidade. É, não foi bem diretamente. Mas eu vi comentários de torcedores falando, no sentido assim, o Edu podia meter gol lá, sabe? No Cruzeiro e tal. Enfim, é complicado, né? É um negócio que a gente tem que entender. Ah, o valor dele também, né? Vamos ser sinceros aqui. A questão do valor também do Edu vai no sentido assim, gente. Quando o Cruzeiro contratou ele, ele tinha 28 anos, né? Agora ele já está com 30, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Ou 29 anos, Cruzeiro e tal. Mas eu sei que agora ele está com 30 ou 31, vai fazer o Edu. Um negócio assim. E, assim, o jogador é valorizado por idade, né? E tempo, né? E o rendimento. O Edu vem cá. Foi um baita do artilheiro no Cruzeiro. Beleza, ok. De 600 mil poderia ter valorizado um pouco mais. Mas ele foi emprestado, né? Eu acho que o problema mais dele foi no empréstimo. Porque ele pegou o principal artilheiro, o principal cara do Cruzeiro e emprestou apenas por 500 mil. Aí, talvez, nesse sentido aí, eu acho que foi errado. Agora, quando ele não faz um bom campeonato lá no time que ele foi e volta aqui para o Cruzeiro, é claro que vai cair o valor dele de mercado. Isso aí é meio que natural mesmo. Mas está aí, gente. Aí, agora, olha aqui. No ataque, o Edu terá concorrência com o Zé Roberto Robson e o Rodrigo Pinho, os jogadores lá do Curitiba. É aquele negócio. É difícil a gente chegar e tentar encontrar um termo de opinião aí. Mas deu para ver que grande parte da torcida ficou insatisfeita. Só estou tentando ser aqui o advogado do diabo nessa situação para falar com vocês. Beleza? Mas está aí. Então, boa sorte ao Edu. Só não contra o Cruzeiro. Agora, gente, para finalizar aqui, olha só. A CBF. O Cruzeiro pediu, na verdade, a CBF para mudar o jogo contra o Curitiba, né? Que vai ser esse jogo aí. Quem sabe o Edu vai estar lá jogando já, né? Para o Independência, né? E volta aquele velho dilema do gramado do Mineirão que não está prestando, não agrada e tudo mais, né? Teve o jogo do América com o Atlético, né? Recentemente no Mineirão. Então, ainda continua, sim, com alguns pontos do gramado ruins, né? E o Independência passou por uma reforma durante três semanas, se eu não me engano, ali, né? Para o gramado de inverno, né? A gente está passando por um frio absurdo aqui em Belo Horizonte. Fazendo aí, por exemplo, nesta terça-feira, 4 de julho. Estou gravando esse vídeo. Fazendo aí por volta de 8 graus à noite. Nessa estação térmica de menos 9, menos 8. Então, isso aí acaba com o gramado, né? Então, olha só. A gente tem aqui, ó. O Cruzeiro pediu para a CBF mudar o local do jogo contra o Curitiba no dia 16 para a Independência, né? A solicitação foi feita na segunda-feira. Inicialmente, o partido estava marcada para o Mineirão. A CBF ainda não respondeu a solicitação, né? Está dentro do prazo, né? O Cruzeiro faz o jogo agora contra o Vasco. Depois, o jogo contra o Curitiba é só na outra semana, né? O Cruzeiro praticamente vai ter um jogo aí por semana. Então, vai ter esse prazo aí, né? Olha só, para vocês terem uma noção aqui de jogo no Independência. Esse Cruzeiro atuou em sete vezes, comandante, venceu quatro partidas, empadou duas e perdeu apenas uma vez, né? A derrota do Cruzeiro foi aquela para o Pouso Alegre lá no Campeonato Mineiro. Depois disso, no Campeonato Brasileiro, a gente tem aqui a vitória contra o Grêmio, a vitória contra o Santos e a vitória contra o São Paulo, né? O Cruzeiro não perdeu. Ainda teve a vitória contra o América por 4x0, né? O Independência está sendo benéfico, sim, ao Cruzeiro. Não podemos deixar de falar isso, né? E eu vou sincero com vocês. Está ali. Eu acho que a torcida aceitou a situação e estava de boa ali no estádio. Para mim, tem que continuar ali mesmo, né? Esquece o Mineirão por esse ano. Eu já cansei de falar e vou repetir. Não preciso preocupar com o Mineirão esse ano, né? O Gramado não está legal. Então, vamos fazer... É aceitar o erro. Voltar para lá do jeito que está e aceitar o erro daquilo que ele reclama. A gente reclama disso. Aí a gente vai aceitar. Aí é passar a mãozinha na cabeça da Minas Arena. Não, tem que deixar ele lá. Deixa com o show, deixa com os eventos lá e tudo mais. Ó, gente. Mas é isso, então. As duas coisas que eu queria falar com vocês aqui, né? Agora saiu uma última notícia de última hora. Até colocar aqui na tela para vocês também. Aqui a questão, ó. Vasco e Cruzeiro ainda podem ter torcido no São Januário. Né? Porque o Vasco está para ser punido, né? O clube foi punido, na verdade, ali para não ter torcido, né? Devido às confusões que teve lá no estádio. Eita aí, ó. O legal de matar a torcida do Cruzeiro, né? Lá no São Januário. Então, pode ser que, né? Que o jogo mudou para quatro horas da tarde. Então, pode ser que ainda tenha, né? O negócio é que... Deixa eu ver aqui, olha. Está marcado e tal. Olha lá. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que é no dia 6, ó. De um recurso voluntário do clube aí, né? Da própria corte aí. Os torcedores do time estão proibidos de frequentar até outros estádios. Mas eles vão tentar recorrer isso aí para ver se tem torcida. Então, quinta-feira a gente vai saber se realmente vai ter torcida ou não. Mas eu acho que vai ficar muito em cima da hora, né? Para o torcedor poder ir. Mas, enfim. É isso. Tá bom? Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Não esqueça de fazer o seu cadastro, registrar a sua conta. Verificar ela lá na Stake, viu? Stake.com. Casa de aposta esportiva online de cassino também. É muito legal. Ela é top de maio, mano. A Stake fechada com a gente agora aí. Já deixa essa dica para você. Cadastra usando o código CRUZEIRO para ganhar aí 200% de bônus. Valeu? A gente volta depois aqui para comentar mais assuntos aí do Cruzeiro com vocês. Só queria deixar essa opinião aí sobre Edu, principalmente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.